Tranquilidade. Esse foi o sentimento desta mãe depois da vacinação da filha Manuela de 9 anos. Saber que agora ela está protegida, vai voltar a estudar, levando tranquilidade, segurança para os amiguinhos, para todos da escola, até para a gente em casa mesmo. E estava muito ansiosa esperando esse momento. Ela compareceu à Secretaria de Saúde, que é um dos postos destinados a essa faixa etária com comorbidades. Com vários casos de covid-19 na cidade, Nilceia diz que o mais importante nesse momento é não deixar as crianças vulneráveis ao vírus. O conselho que eu dou é para que todas as mães tragam seus filhos, não precisa ter medo, porque é seguro. A mãe da Manuela fez a sua parte. Mesmo assim, ainda é baixa a procura do imunizante para as crianças nas unidades do município. O diretor de atenção básica ressalta a necessidade dos responsáveis procurarem, enquanto antes, os locais para aplicação das doses. Ele lembra que muitas crianças estarão de volta às salas de aula logo após o carnaval. E essa é a preocupação das autoridades do município. Atualmente, a cobertura vacinal é de 34,17%. Isso é muito preocupante. Nós teremos, então, o reinício integral das aulas a partir do início de março e vai ser logo após o carnaval. Então, nós estamos preocupados que, com a inevitável aglomeração que ocorrerá durante o carnaval, o vírus vai aumentar a circulação, principalmente na população infantil, e isso pode vir a se refletir imediatamente no início das aulas. A Secretaria de Saúde também é um dos postos de vacinação para quem está na hora de tomar a segunda dose da Coronavac ou AstraZeneca. Até o momento, 389.621 pessoas tomaram a primeira dose da vacina no município e 333.046 tomaram a segunda. A terceira dose, de reforço, foi aplicada em 140.233 pessoas e 10.650 tomaram a vacina Janssen de dose única. No último boletim divulgado pela Prefeitura, mais de mil casos foram registrados na cidade, uma média de mais de 156 por dia. A taxa de ocupação entre os leitos de UTI das redes SUS e privada da cidade atingiu mais de 70%, enquanto os de clínica médica chegou a quase 64%. O que nós observamos foi um aumento do número de casos da semana passada, que é secundário, certamente, ao aumento da testagem. Nós viemos, nas últimas duas a três semanas, aumentando progressivamente o número de testes realizados. Aumentamos o número de locais e o número de testes. Isso veio a refletir, então, nesse aumento do número de casos que foi publicado da semana passada. Com a maioria da população vacinada com a primeira e segunda dose e um número significativo de pessoas com o reforço, o diretor de atenção básica acredita na diminuição dos casos da doença já na próxima semana. Nós esperamos que o aumento do número de casos pare, a gente deve estar atingindo um platô e ele vai começar a cair. Esperamos que, já para a próxima semana, nós já tenhamos visualizado uma queda significativa do número de casos. Então, a boa notícia é que os casos devem ter parado de subir e esperamos que eles comecem a cair rapidamente.